Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Natural TV. Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ser sempre avisado de todos os vídeos novos que postamos aqui no canal. E assim você não irá perder nenhuma novidade. Os chás que iremos te apresentar são bons remédios naturais para ajudar no controle da diabetes, porque possuem propriedades hipoglicêmicas que melhoram o controle da diabetes. Então vamos aprender agora a preparar alguns dos melhores chás medicinais que vão te ajudar a controlar o açúcar no sangue. Chá de carqueja. A carqueja é uma planta medicinal que possui uma excelente ação antidiabética, ajudando a manter a glicemia controlada. É só você colocar uma colher de sopa de folhas de carqueja em 500 ml de água fervente. Deixe repousar em infusão por aproximadamente 15 minutos. Divida esse chá para ser tomado em 3 doses diárias. Chá de sálvia. A sálvia também é excelente para ajudar a controlar a glicemia do sangue. Para fazer também, é bem simples. É só colocar duas colheres de sopa de folhas secas de sálvia em 400 ml de água fervente. Deixe em infusão por aproximadamente 15 minutos. Divida esse chá em duas doses para ser tomada no mesmo dia. Chá de quebra-pedra. A quebra-pedra também contém extratos com propriedades que se mostraram eficazes para o controle do açúcar no sangue. E para preparar, é só colocar uma colher de chá de folhas secas de quebra-pedra em uma xícara de água fervente. Deixe repousar por aproximadamente 10 minutos. Coe e tome ainda morno. Faça esse chá 3 vezes ao dia. E o chá de canela? A canela também ajuda o organismo a diminuir o nível de açúcar presente no sangue. É só você colocar 1 litro de água com 3 paus de canela em uma panela e levar ao fogo para ferver. Deixe ferver por 3 minutos e desligue o fogo. Tampe a panela e espere amornar. Beba esse chá durante o dia. Nada melhor do que poder contar com a ajuda de um tratamento natural para cuidarmos da nossa saúde, não é mesmo? E além disso, o controle alimentar também é muito importante para manter o controle da diabetes. E é claro que se você já faz o uso de algum tratamento com remédios para controlar a diabetes, consulte o seu médico. Porque o uso desses chás podem interferir na dosagem do medicamento indicado por ele, causando hipoglicemia, que é quando o açúcar no sangue baixa muito. Gostaram do vídeo de hoje? Então deixe o seu joinha e comenta aqui pra mim se você já faz o uso de algum tratamento natural para controlar o diabetes. Ou se pretende fazer algum desses que eu compartilhei com você nesse vídeo. E não deixe de compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Agradeço pela sua companhia. Um forte abraço para todos e até a próxima, pessoal!